A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado de todos os tempos na América do Sul. Envolveu quatro países e todos eles passaram por profundas transformações depois do conflito. Se você quer saber mais sobre a Guerra do Paraguai e concorrer a um livro sobre o assunto, assista esse vídeo até o final. Em apenas cinco anos de conflito, mais de 150 mil pessoas morreram. Para se ter uma ideia do que esse número significa, em guerras mais recentes, como a da Síria, que usou armas com poder de fogo muito mais devastador, entre 2011 e 2016 morreram 400 mil pessoas. É preciso considerar que os combates no século XIX não tinham metralhadoras, mísseis ou aviões. O conflito se dava quase sempre com fuzis que eram usados a curta distância e com lanças e espadas na luta corpo a corpo. Durante alguns momentos da guerra, parte das tropas dos países envolvidos já não tinha sequer espadas e lutavam com paus e pedras. Do total de 151 mil mortos na guerra, 50 mil eram brasileiros. Os argentinos perderam 18 mil soldados. E os uruguaios, pouco mais de 3 mil homens. Já entre os paraguaios, morreram cerca de 80 mil pessoas, entre militares e civis. A maioria dos militares mortos em combate era de garotos de 18 anos. Na guerra, paraguaios, brasileiros, argentinos e uruguaios, na maioria jovens, tiveram de sair de seus próprios mundos, de suas realidades fechadas e seguras, para ambientes inóspitos e aterrorizantes. Rapazes de famílias burguesas ou aristocráticas deixaram os bancos colegiais e universitários para viver privações e sofrer horrores que seus pais nunca haviam imaginado para eles. Pela grandeza dessa guerra, sua história acabou servindo a propósitos políticos em outras épocas. Por isso, as informações sobre o que realmente aconteceu acabaram sendo distorcidas, exageradas ou até inventadas. Isso aconteceu no Brasil no início do século XX, quando historiadores ligados ao positivismo, uma filosofia que defendia a república e atacava a monarquia, passaram a culpar o império brasileiro pelo início da guerra. No Paraguai, durante as ditaduras dos anos 1930 e 1940, os militares procuraram construir uma nova imagem de Solano Lopes, a de um grande chefe militar e o maior estadista do Paraguai. Essa versão era importante para os governos da época, porque exaltava a necessidade de uma ditadura militar para reerguer o Paraguai. Solano Lopes se tornou um grande herói nacional. Durante o governo de Alfredo Stroessner, por exemplo, este novo Solano Lopes, que só existiu nos livros, se tornou a versão oficial contada nas escolas do país. Por isso, hoje, esta versão pouco verdadeira da história faz parte da memória coletiva dos paraguaios, embora não tenha nenhuma sustentação em documentos, cartas, relatos e outras fontes históricas da época. A geração daqueles que lutaram na guerra, quer nos países aliados, quer no Paraguai, não registrava de forma positiva o papel histórico de Solano Lopes. Havia certeza de sua responsabilidade, quer no desencadear da guerra, ao invadir o Mato Grosso, que era na destruição de seu país, pelos erros na condução das operações militares e na decisão de sacrificar os paraguaios, mesmo quando caracterizada a derrota, em lugar de pôr fim ao conflito. Essa visão da época também influenciou interpretações equivocadas entre os primeiros historiadores a contar o que foi a guerra, porque passaram a apontar Solano Lopes como o único responsável pelo início do conflito, o que também não era verdade. Mas foi na década de 1960 que surgiram as visões mais apaixonadas sobre a guerra do Paraguai. Os historiadores dessa época viviam o clima da Guerra Fria e o conflito ideológico entre capitalistas e socialistas, Praticamente toda a América Latina estava tomada por ditaduras militares anticomunistas, apoiadas pelo imperialismo norte-americano. O sentimento anti-imperialista dominava as universidades e os estudos acadêmicos. Isso acabou levando alguns historiadores a interpretar que o imperialismo inglês do século XIX também teria influenciado os países sul-americanos da época. Uma das formas de combater essas ditaduras era desmoralizar seus referenciais históricos, seus ídolos. Na Argentina, Mitri. No Brasil, o Duque de Caxias. E seus alicerces ideológicos. Daí o espírito acrítico com que o mundo acadêmico aceitou e reproduziu naquele momento publicações revisionistas sobre a guerra do Paraguai, mistificadoras de Solano Lopes e que responsabilizavam o imperialismo britânico pelo conflito. Contudo, continuar a defender hoje essa interpretação só pode ser resultado da ignorância histórica ou então da dificuldade natural de se reconhecer o que é errado. A partir desses autores, diversos mitos foram construídos sobre o papel da Inglaterra, do Brasil e do Paraguai no conflito. Criou-se a ideia de que o Paraguai teria criado um modelo independente de desenvolvimento. Segundo essa visão, Solano Lopes seria um líder que estabeleceu um modelo de governo semelhante ao socialismo, com o monopólio estatal da produção e do comércio, grande investimento na educação e um desenvolvimento independente do capitalismo mundial. O Paraguai seria um país moderno, sem analfabetos, avançado tecnologicamente e com uma indústria que logo seria capaz de suprir as necessidades de toda a América do Sul, dificultando a entrada de produtos ingleses na região. Para defender seus interesses comerciais, a Inglaterra teria manipulado o Brasil, a Argentina e o Uruguai, para destruir a nova potência que começava a emergir. Até documentários foram feitos em apoio a essa interpretação. O fato é que essa versão não se baseava em fontes históricas, mas nas disputas políticas da época em que os livros foram escritos. A ideia era simplesmente difamar os militares brasileiros, argentinos e uruguaios que estavam no poder entre os anos 60 e 70. É importante que fique claro que este vídeo não pretende defender regimes militares, apenas esclarecer como o uso político da história pode servir de propaganda para interesses políticos. Tornou-se corriqueiro afirmar que até 80% dos paraguaios foram dizimados no episódio, a maioria da população masculina. Segundo essas teses, de 800 mil habitantes, cerca de metade teria sido vítima de um genocídio. No entanto, o país antes da guerra não devia ter sequer 400 mil habitantes. As estimativas mais equilibradas da atualidade apontam que perderam a vida entre 15% e 20% da população, em torno de 80 mil civis e militares, sendo que quase metade foi vítima de doenças e fome, além de maus tratos infringidos pelo próprio lopismo. O primeiro livro que trouxe a tese da Inglaterra como promotora da guerra foi lançado na Argentina em 1968 pelo historiador Leon Palmer, La Guerra del Paraguay. Os argumentos eram puramente políticos. O livro não apresentava nenhuma fonte histórica para sustentar que a Inglaterra havia fomentado o conflito. O próprio Leon Palmer admitiu isso em um artigo escrito em 1997 para a Folha de São Paulo. Quase 30 anos depois da primeira edição do meu livro, Guerra del Paraguay, aqui vão minhas ideias atuais sobre dois temas que considero cruciais. A guerra não foi promovida pelo governo inglês e eu, pessoalmente, não tenho provas de que os estadistas britânicos a tenham desejado, fora do âmbito de seus sentimentos pessoais, como parte de uma política no prata. Mas nos anos 1970, o livro teve grande repercussão. Exilado da Argentina, Palmer veio para o Brasil e foi celebrado no meio acadêmico brasileiro, sendo contratado como professor na PUC de São Paulo, na Unicamp e na Unesp. Em 1979, o jornalista brasileiro Júlio José Chiavenato publicou o livro Genocídio Americano, a Guerra do Paraguay, que reproduziu de maneira mais simples toda a tese do livro de Palmer. O Genocídio Americano de Chiavenato foi um grande sucesso de vendas no Brasil e ensinou pelo menos três gerações de estudantes brasileiros que a Inglaterra estava por trás deste conflito. No livro, que Avenato chega a desconsiderar a necessidade de documentos que comprovem a intervenção inglesa para promover a guerra. É ingenuidade procurar uma prova documental, embora ela exista, da intervenção inglesa no Cone Sul, embora as evidências sejam claras e a análise dos interesses e ações internacionais sempre nos levam à Inglaterra. No Uruguai, Eduardo Galeano defendeu a tese de Palmer em seu livro As Veias Abertas da América Latina. Embora o livro não trate exclusivamente da Guerra do Paraguai, foi um best-seller em toda a América do Sul e ajudou a difundir o mito de que a Inglaterra estaria por trás da guerra. Nas universidades e entre muitos jornalistas e intelectuais, endossaba-se a tese de que a Inglaterra manipulou os três países para destruir o modelo econômico autônomo do Paraguai. Espalhou-se a teoria depois pelas escolas, com livros didáticos que defendiam a mesma opinião. Quando um nome do porte intelectual de Erich Hobsbawm diz que a guerra estava dentro do quadro de expansão do capitalismo inglês pelo mundo, isso empurra mais gente a aceitar a tese conhecida. Mas com o tempo, nem mesmo Leon Pomer conseguiu sustentar sua tese como vimos. Porque, a partir dos anos 1990, historiadores mais preocupados com fontes históricas e metodologia do que com política desmentiram esses mitos com base em muita documentação. Os historiadores de destaque nesse momento são Alfredo da Mota Menezes, Francisco Doratiotto, Ricardo Salles e Victor Isaacson. Esses autores concordam que o Paraguai era um país com recursos limitados por fazer pouco comércio com o exterior. Por isso, não tinha capital suficiente para criar uma indústria sem a importação de maquinário industrial, que naquele tempo só poderia ser comprado justamente da Inglaterra. O que chama a atenção é como se aceitou, e ainda se aceita, que um país pequeno como o Paraguai, com pouco contato com o exterior por causa de sua política de isolamento, tivesse desenvolvido em pouco tempo meios técnicos, militares e financeiros que infundissem receio a maior potência militar e econômica do mundo. A própria Inglaterra precisou de mais de 100 anos para se tornar uma potência capaz de enfrentar outras nações europeias. Antes disso, ela precisou construir a maior frota naval de sua época, desenvolver a maior indústria do mundo, abrir dezenas de minas de ferro e carvão e intensificar seu comércio exterior. Como o Paraguai, sem contato com o mar, sem indústria, sem matéria-prima e sem um comércio exterior relevante, poderia fazer o mesmo? Aliás, uma das causas indiretas da guerra foi justamente porque Solano Lopes queria acabar com o isolamento paraguaio e ter acesso ao mar navegando pelo Rio da Prata. Mas o governo argentino dificultava esse acesso, impondo tarifas altíssimas aos navios paraguaios por causa de uma rivalidade recente. Alguns anos antes, o Paraguai era uma província argentina que conquistou sua independência. Para conseguir acesso ao mar, Lopes queria usar o porto de Montevideo, por isso passou a apoiar o partido blanco que governava o Uruguai. Mas em 1963, o partido de oposição uruguaio, Colorado, começou uma guerra civil no país para tirar os blancos do poder. A crise aumentou em 1964, quando o Brasil decidiu enviar tropas de apoio aos rebeldes colorados no Uruguai. Este fato foi o que levou Solano Lopes a declarar guerra ao Brasil. Então o Brasil teria sido o grande responsável por desencadear a guerra? Não exatamente. O apoio militar brasileiro aos colorados foi o estopim, mas um ano antes de o Brasil intervir na guerra civil do Uruguai, Solano Lopes havia enviado espiões militares ao Mato Grosso para fazer o mapeamento das posições militares do Brasil. O Paraguai já estava treinando para a guerra cerca de 50 mil soldados no acampamento de Serra Baleon. Portanto, Lopes já tinha a intenção de iniciar uma guerra, seja para expandir seu território atacando o Brasil, seja para intervir no Uruguai, ou até anexá-lo. Outro argumento que descarta completamente a influência inglesa na construção da guerra é que em todas as correspondências entre agentes diplomáticos ingleses e as autoridades de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, os ingleses sempre buscaram acordos pela paz. Nessa época, inclusive, as relações entre Brasil e Inglaterra estavam rompidas. Então, como o Brasil teria sido manipulado pela Inglaterra para começar uma guerra? Quando Solano Lopes invadiu o Brasil, a Inglaterra tentou a todo custo restabelecer relações com o Império Brasileiro, chegando a pedir desculpas ao Brasil pela apreensão de navios mercantes brasileiros dois anos antes, durante o episódio da questão Cristi, que foi o que tinha levado o governo a romper relações com a Inglaterra. Além disso, a Argentina não entrou na guerra iniciada com o Brasil até que o Paraguai invadisse seu território na campanha de Corrientes. Foi só então que se formou a Tríplice Aliança. O Uruguai entrou na guerra quando os colorados tomaram o poder com o apoio de tropas argentinas. Hoje em dia, é consenso entre os historiadores que a Grã-Bretanha não articulou para que acontecesse uma guerra. No Brasil, não existe sequer um acadêmico que defenda essa explicação como a causa da guerra do Paraguai. Apesar disso, a tese sobrevive em alguns livros escolares. Livros didáticos da atualidade ainda colocam trechos das publicações de Pomer e principalmente de Chiavenato. São referências, mesmo depois de novas interpretações sobre o conflito. Pomer, Galeano, Chiavenato e Hobsbawm são conhecidos por suas interpretações marxistas. O uso da história como instrumento político, seja pela direita ou pela esquerda, é recorrente. O objetivo deste canal é divulgar diferentes episódios da história e tentar apresentar os fatos históricos para desfazer consensos criados que serviram a uma ou a outra narrativa. Se você gosta de história e quer concorrer a um livro sobre a Guerra do Paraguai, dê seu like e inscreva-se no canal. Para participar do concurso, é só escrever uma frase de sua autoria sobre o uso político da história da Guerra do Paraguai nos comentários. As duas melhores frases vão ganhar um vale-presente no valor do e-book Maldita Guerra, de Francisco Doratioto. As frases devem ser postadas até o dia 8 de novembro. O resultado será divulgado no dia 10 de novembro. As regras do concurso cultural estão na descrição deste vídeo. Boa sorte!